Antes de falar de venda, eu gosto sempre de falar que, para mim, estar aqui hoje, e posso não estar, porque ser empresário, nós somos empresários, temos empresário, corremos risco todo dia, por isso que eu não gosto de aceitar nenhum jeito de fazer palestra, porque eu morro de medo, porque a vida é um ciclo, né? Pô, o cara vem cá e faz uma palestra, amanhã não está aqui mais, quebrou, ou cresceu, ou desenvolveu, eu não gosto, porque a vida é nossa, somos empresários, corremos risco todo dia, mas eu acho que tem alguns valores que façam com que o profissional, seja profissional, empresário, seja que está começando seu negócio, tem que preservar, antes de pensar em qualquer coisa. Então, ontem mesmo eu estava falando com mais de sequência, mil funcionários meus, o pessoal estava vendo, fizeram uma convenção ontem lá, de início de ano, de resultado, cobrando lucro, eu estou vendo o executivo do meu lado, batendo pesado em lucro, tem que bater lucro, é lógico. Ficar dois dias trancado, e falar de resultado, e falar de tudo. Eu não ouvi uma hora falar de gente. Nós lidando é com gente. Primeiro, nós temos que cuidar das pessoas. Você que tem um ponto, cuida das pessoas primeiro, depois vem a venda. Todo mundo acha que só vem o resultado, o resultado não vem sem gente. Computador, é uma máquina, loja física, é um imóvel. O que vai fazer a diferença é você cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas, eu falei, mas amigo, para você cobrar lucro e resultado, primeiro essa pessoa tem que sentir em você, que é o chefe, que você tem algo que agregar para ele na vida dele, para você ser um exemplo para ele. Aí depois, tudo que você pedir, ele vai fazer. Tira a roupa, tira a roupa. Vai lá, vai lá. Ora, antes de você sentir isso, que você é algo que acrescenta na vida dele, você não consegue nada. Esses três, quatro anos de fusão da máquina de vendas, nós perdemos muito isso. E perdemos muito resultado. Porque perdeu a alma, perdeu o espírito. Ficou grande, poderoso, dez bilhões. E começa no cuidado das pessoas. Aí o resultado começa também, não vi o resultado. É óbvio. Porque ninguém trabalha para a empresa. A pessoa trabalha para o chefe dela. A pessoa trabalha para a pessoa do lado. Então, a empresa foi miguando. Nós tivemos que agora voltar às raízes e voltar de novo a valorar pessoas. Então, eu acho que a pessoa tem que manter, independente de qualquer coisa, sempre a humildade. Posa ser o profissional que você for. Humildade não é ser tolo. Humildade é tratar as pessoas bem. Humildade é não ser vaidoso. A vaidade quebra. Quebra o profissional. Quebra o lojista. Quebra o dono do ponto com que você está achando o bom da bola chita. Que é o melhor do planeta. E vai quebrar. Quebra. Porque a vaidade quebra. Nós já precisamos pegar historicamente. Ter respeito. As pessoas perderam o respeito. Não respeita mais ninguém. Dentro da empresa. Certo? Ter gratidão. Então, antes de falar de venda, eu não consigo falar nas minhas palestras. Palestras eu não faço palestras. Eu não sou palestrante. Eu não consigo conversar, como estou conversando com vocês, sem falar disso antes. Porque esses valores e essas deficiências que todos nós temos, é que destrói o ser humano. Então, acorde de manhã cedo, olhe no espelho e fale, sou careca. Você não é nada. Você está achando que você fatura 10 bi, que você está aí hoje sendo convidado para uma palestra, que você nem entende desse negócio direito aqui, que é o ponto com, né? E se está dizendo que você é bom da boca, você não é nada. Vai lá, faça o seu dever de casa e volta para casa e vai vender geladeira, seu palhaço. Não volta para carregar geladeira lá dentro da loja para você ver como você vai parar, não. Não vai lá conversar com o cliente para você ver como você vai parar, não. Não vai lá beijar o pé do seu funcionário para você ver como você vai parar, não. Então, eu acho que essas são coisas que eu posso trazer para vocês aqui hoje, que eu vivi a minha vida toda e vi várias pessoas do meu segmento, principalmente, que hoje não estão aqui mais por causa de vai... ... 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